Olá pessoal, nós somos o Asterisco Ideias, meu nome é Giovanni. Eu sou o Felipe. Estamos com mais uma receitinha pra vocês. Nessa semana vamos fazer um bolinho de ocará vegano, que é feito com resíduo do leite de soja, né? Aproveitando se tá vindo pela primeira vez, convidamos você a se inscrever. E se você não é inscrito, mas que tá maravilhoso, muito obrigado. Hoje a gente curte no vídeo que é gratuito, hein, gente? Não esquece de seguir a gente no Instagram, no arroba Asterisco Ideias. Vamos à vinheta? Gente, os ingredientes são 260 gramas, que é resíduo de leite de soja, tem esse cheiro no canal pra fazer o tofu, pimenta a gosto, uma cenoura ralada picada, só geleinha de chia, a gente vai falar como fazer, duas colheres de sopa de farinha de aveia, levedura nutricional, missô a gosto, também opcional, sal. Vamos à bola de preparo? Uma colher de sopa de chia pra sete colheres de sopa de água. E aí você vai deixar uns 10 minutinhos hidratando. Com o boco ou cará, você vai acrescentar a cenoura. Já vai incorporando. Acrescenta o geleinha de chia, o sal a gosto, a levedura nutricional. Acrescenta a farinha e vai mexendo. A pimenta, pedacinhos de missô, bem pedacinhos pra ele misturar bem depois. E aí você vai misturando tudo. Acertando o sal nos temperos, tá? Tá gostando do vídeo? Curte aí que ajuda muito a gente, é gratuito. Temperou bem, agora fazendo as bolinhas. E renderam 15 bolinhos. Gente, no azeite, o óleo quente, vocês vão fritar eles, ou pode ser que a melhor parte. E olha como ficaram os nossos bolinhos de ocará. Que delícia! E vamos ao que interessa, experimentar essa delícia. Confiram aí duas prelites especiais. Uma com diversos bolinhos, como bolinho de cogumelo. E uma outra só com resíduos de leite vegetal. Tem muita coisa. Tá bom? Gente, muito obrigado por nós que vocês inscritos, que estão se inscrevendo, que curta e que comentam. Se você é inscrito no canal, clica no sininho pra ativar as notificações. Sempre a novidade de você ficar sabendo. E compartilha esse vídeo nas suas redes sociais pra mais gente conhecer o nosso canal. E um beijo no meu coração. Tchau! Até semana que vem. Aguarde até o final do vídeo que tem mais uma seleção de receita. E aí E aí